E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo pro canal e hoje eu tô ensinando vocês, pessoal, como eu tava se instalando no jogo Dead Effect 2, pessoal. No meu canal já tem o Dead Effect 1, pessoal, que eu ensinando vocês como eu tava se instalando ele. Agora aqui, pessoal, continuação com o Dead Effect 2, pessoal, para PC. Versão Codex, mais crack, tudo completinho pra vocês, pessoal. E é isso, deixa de enrolação, vamos lá pro tutorial. A pasta do jogo pra você estar baixando, pessoal, vai estar pesando 6GB pra você estar baixando. E você vai precisar de 3 programinhas, que se chama O Torrent, O Enrar e Darmutus, pessoal. Tendo esses 3 programinhas, já pode baixar a pasta do jogo, pessoal. Aí quando vocês baixarem a pasta do jogo, pessoal, vocês vão abrir. Aqui dentro vai ter esse imagem de ISO, esse imagem de chamada Codex Dead Effect 2. Nesse imagem de ISO, pessoal, se você tiver 27, vai precisar de Darmutus ou então você pode estar extraindo a ISO. Mas se você tiver 28, 8.1 e 10, pessoal, basta dar 2 cliques e o botão direito montar. Aí depois, pessoal, você vai vir no Setup, botão direito em cima dele, pessoal, executa ele como administrador. Aí depois, pessoal, você vai apertar nesse Pausar Música aqui. Aqui no diretório você vai instalar o jogo. Se você quiser mudar, pessoal, você aperta em 12. Mas deixa num padrão que vai aparecer pra vocês. Aqui, pessoal, reparem que você vai instalar no seu HD, pessoal. Se você vai instalar em outro. Ou vocês podem estar mudando, pessoal. Se você tiver mais de 2 ou 3 HD, vai aparecer aqui. Aí você escolhe o que você quiser. Mas no meu caso eu só tenho um, então eu vou instalar no disco local C, que é o meu HD padrão. Aí depois, pessoal, eu vou deixar do jeito que tá aqui, tudo marcado do jeito que tá. Aí eu posso dar o Install. E aguarde a instalação do jogo aí, pessoal. Quando terminar a instalação, eu tô de volta com o tutorial. Aguarde aí. Prontinho, pessoal. Depois que terminar a instalação, vai aparecer, sabe, aqui, Finish. Aí você vai apertar e finalizar. Aí depois, pessoal, você vai vir no meu computador pra craquear o jogo. Vai vir na imagem de BDROM, botou o direito em cima dela, pessoal. Abrir. Vai vir na pasta Codex. Aqui dentro você vai copiar todos esses arquivinhos aqui, pessoal. Botou o direito, copiar. Aí depois, pessoal, você vai vir no ícone que criou nada de trabalho. Botou o direito em cima dele, pessoal. Abrir o local do arquivo. Aqui dentro, pessoal, vocês vão colar o craque do jogo. Substitua aqui no destino. Marca essa caixinha e continua, pessoal. Pronto, aí depois que você colar, pessoal, o craque. Vocês vão vir com o botão direito em cima do atalho do jogo, pessoal. Propriedades. Compatibilidade. Marca essa caixinha, pessoal, se tiver desmarcada. Vai executar sempre esse programa com o administrador. Aplique e dê um OK. Prontinho, pessoal. Agora eu vou abrir o jogo aqui pra vocês verem como é que vocês vão iniciar seu jogo, pessoal. Neste jeito, eu tô de volta. Eu vou abrir o jogo aqui. Pronto, pessoal. Depois que você abrir o jogo, eu vou precisar bem pra vocês. Aqui você pode estar configurando seus controles e em graphics, pessoal. Aqui a resolução que você vai botar da sua tela. E aqui a qualidade gráfica. Eu joguei meio pesadinho, pessoal. Mas se você tiver um PC fraco, deixa em low. Se você tiver um PC médio, deixa em médio. Se você tiver um PC foda, deixa em radic. E aí depois que você escolhe sua resolução gráfica, pessoal. Se você deixar desmarcado, vai ficar a tela cheia. Mas se você deixar marcado, vai deixar modo janela. Aí depois, pessoal, você vai apertar em play. Quando você apertar em play, seu jogo vai abrir automaticamente aí, pessoal. Prontinho, eu não vou abrir aqui, pessoal. Meu gravador aqui não vai conseguir gravar o jogo. E é isso, pessoal. Prontinho, pessoal. Agora é só basta abrir o seu jogo aí e se divertir. Esse foi o tutorial de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Valeu e até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.